Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o André, bem-vindo, estamos aqui de volta para mais um vídeo do canal Trazer mais uma dica pra vocês aqui Antes eu quero aí pessoal justificar a ausência aí de vídeos aí para o canal nesses dias Nós estamos aqui sem PC, o PC deu pau aqui, queimou a placa-mãe E ficamos impossibilitados aí de fazer a adição aí dos nossos vídeos Mas já estamos providenciando, logo logo eu estarei fazendo um review aí de um PC novo aqui que nós estamos montando E eu vou trazer pra vocês aí, beleza? Então é essa justificativa aí, essa demora aí de nós estarmos ausentes aí por alguns dias aí no canal Beleza pessoal? Então é isso aí Então na dica de hoje pessoal eu quero mostrar pra vocês aí como você ter duas contas aí de aplicativos aí no seu smartphone WhatsApp, Facebook, o que você quiser Isso sem usar nenhum aplicativo de terceiro pra fazer isso, beleza? Isso é um recurso que tem, eu não sei se é só aí na MIUI da Xiaomi Um recurso que tem no Android 9, eu não sei se tem em outros aparelhos Aqui no Redmi Note 6 Pro da Xiaomi, que é o que eu vou fazer esse vídeo Ele tem a opção de dual apps, né? Você pode estar clonando um app aí Diretamente do sistema sem precisar Usar aí outro aplicativo de terceiro Então Olha aí no seu smartphone pra ver se tem essa Essa opção se tiver Beleza Então vamos lá no nosso tutorial pessoal Vamos aqui nas configurações Aqui nós vamos na opção apps Aqui Na MIUI aqui, né? No Android 9 Aqui eu estou usando o Redmi Note 6 Pro da Xiaomi Então nós vamos aqui na opção apps Vocês podem ver aqui pessoal que tem uma opção aqui, dual apps Vamos clicar nela Abriu os aplicativos aqui E aqui estão os aplicativos em que nós podemos estar Criando um segundo app aí Pra você estar usando Aqui vocês podem ver que eu já estou usando alguns aqui Esses que estão selecionados eu já estou usando, beleza? Então é muito simples pessoal É só você vir no app que você quer e marcar essa caixinha aqui Eu vou criar aqui o message pra vocês verem Vou selecionar Pronto Ele disse que criou o ícone Podemos sair aqui das configurações E vamos aqui na área de trabalho Vamos localizar aqui O message Vocês podem ver aqui Os dois messages aqui O original E aqui o que foi clonado Eu vou abrir aqui o original pra vocês verem aqui Já vai abrir direto aqui na conta Vocês podem ver aqui A minha conta aqui Minhas conversas Vamos sair aqui E aqui nós vamos aqui no clone Vamos abrir o clone pra vocês verem aqui Aqui é o clone Vocês podem ver A gente está fazendo as configurações Ele vai abrir como Então aqui vocês podem ver Ele vai pedir pra criar Conta ou adicionar Porque na verdade ele inicia Como se fosse um aplicativo novo Instalado recente Então É isso que ele faz Você pode usar os dois Com duas contas diferentes Sem precisar Usar um aplicativo de terceiro Vamos aqui Nos dois whatsapps que eu tenho aqui Vocês podem ver Vou abrir aqui O original Aqui é o meu O whatsapp aqui Pessoal Eu converso aqui com meus amigos E minha família E aqui É o whatsapp aqui Do meu trabalho Aqui da minha assistência Aqui é onde eu converso aqui Com meus clientes Aqui Onde eles entram em contato Comigo aqui Beleza pessoal Então funciona distintamente Aqui Eu não fiz com o whatsapp Porque Eu já tenho aqui os dois Então eu não quis excluir Aqui essa As conversas Que eu já tenho aqui Mas É desse jeito aí É bem simples Só você localizar Essa opção aí Que tem Dual app Se o seu smartphone tiver E é bem simples Aí você vai usar Sem precisar De um app de terceiro Beleza pessoal Essa dica aí Eu queria trazer pra vocês Espero que tenham gostado Se não gostou Deixa aquele like aí Pra nos ajudar Se não for inscrito ainda no canal Inscreva-se E é isso aí Beleza Forte abraço a todos Fiquem com Deus E até o nosso próximo vídeo Valeu galera Fiquem com Deus